Fala aí manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo para o canal, deseja deixar aquele like, curta, se inscreva e compartilhe para não perder nenhum vídeo, aproveita e me siga lá no Twitter em arroba GalvaniRenan. Vídeo de hoje é para falar algumas notícias para vocês, mas antes do tópico principal é o seguinte, meu querido, provavelmente a seleção da Argentina vai ser exclusiva a partir do PES 22, isso já está ocorrendo desde o ano passado, essa parceria, essa aproximação com a seleção argentina, obviamente que tem interesses por trás sobre o Messi caso ele saia do Barcelona, mas também agora na listagem da Copa América apareceu lá que a Konami é o Spencer principal, é patrocinadora oficial aí, principal da seleção argentina. Vindo agora para o Brasil é, meu querido, Brasil não é fácil, eu falo para vocês, a galera acha que a Konami e a EA está preguiça de investir no Brasil. Cara, para vocês terem noção, saiu no diário oficial mais de mil ações contra direito de imagens, contra a Konami, obviamente, elas foram suspensas, canceladas, ajuizadas aqui no Brasil, né cara? Isso é muito bom, obviamente, para a empresa japonesa, mas para vocês terem ideia, eram mais de mil ações movidas contra a Konami em relação a direito de imagens, que envolve clubes, jogadores e outras coisitas a mais. É cara, mexer no Brasil não é fácil não, é por isso que muita empresa cai fora desse país, e a Konami ainda, a gente tem que ser fato aí, aplaudir os caras, porque os caras ainda continuam investindo no país, e pelo menos essas mil ações aí foram suspensas. E por fim, ai meu Deus, esse trailer que não sai, todo mundo esperou na Eurocopa o trailer, né, de início da Eurocopa, pelo menos até o momento, nada de PES 22. E minha nova teoria é o seguinte, cara, agora eles lançaram uma campanha que vai até o dia 17, até quinta-feira, apenas com a tag de eFootball, né, que provavelmente eFootball deve ser o novo nome do PES, né, não o PES 22, mas sim eFootball 22, ou eFootball 2022, a gente vai ter que aguardar, mas esse deve ser o nome aí do novo jogo da Konami. E o fato dele estar usando apenas eFootball nessa tag, talvez seja pra levantar esse nome eFootball, levantar essa tag em alta, e no dia 17 aí, ou no dia 18, na quinta ou na sexta-feira, eles lançarem o trailer com o nome eFootball, o novo game da Konami. Então, provavelmente, eles vão esperar esse início de Euro começar, porque eles estão fazendo campanha, marketing, hype junto ao PES 21, e aí sim, na semana que vem, eles poderiam lançar um teaser, pelo menos, falando desse novo PES. Provavelmente, pode, pode ocorrer, mas, cara, não dá pra saber nada, tá difícil ser fã de PES nesse mês de junho, né, e se não sair em junho, em junho não passa, pelo menos disso a gente sabe. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilha, um grande abraço, valeu a nós, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho